E agora eu vou pegar carnes que a gente vai usar pra fazer o recheio da nossa azeitona. Aqui a gente tem, ó, lombinho de porco, a gente tem o bacon e aqui a gente tem um contrafilé. Eu vou tirar aqui essa capa e aí eu vou cortar em pedaços bem pequenos, porque depois eu também vou passar no processador. Não mistura as carnes, porque a gente vai colocar de forma separada na panela, tá? Essa não vai pra pressão, tá bom? Vou botar só um bocadinho de azeite, porque a gente vai colocar o bacon e o bacon vai soltar a gordura. O lombinho, deixa eu dar uma douradinha. E agora a gente vem com o contrafilé. Vou temperar com noz moscada e muito pouco sal. Sabe por quê? Porque essa carne vai ser o recheio da nossa azeitona. E a azeitona já é bem salgada. Deixo aqui, a gente vai colocar o farelinho de sal. Tomar bastante cuidado com o noz moscada, porque ela é bem forte. Uma cebola dessa aqui. Bota a cebolinha. A gente bota um bocadinho da água só pra ir amolecendo essa cebola e amolecendo a carne, pra depois a gente passar no processador. A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai partir pra receita da nossa azeitona. Eu vou pegar um processador. Essa massa vai ser o recheio da azeitona. Agora a gente vai colocar aqui, ó, parmesão. Uns pedacinhos de parmesão. E a gente vai colocar também cheiro verde. Cheiro verde vai aqui pra dentro também. A gente vai, ó, ralar um pouquinho desse queijo. Também a gosto. Parmesão, olha que coisa linda, tá isso aqui. Olha isso aqui. Agora a gente tira daqui, ó. Deixa reservado aqui e a gente pega as azeitonas. A gente vai cortar aqui, ó. Meia bandinha dela só. Vai abrir aqui, ó. Vai pegar o recheio e vai colocar aqui dentro. Aí você fecha. E vai colocando aqui pra depois a gente empanar, tá bom? Bastante azeitona. Todas elas bem recheadas. Mas ainda tá faltando a gente empanar e fritar. Calma. Não tenha pressa. Deixa reservada aqui. A gente vai pegar essa azeitona aqui, ó. A gente vai fazer a mesma coisa. Vai empanar a azeitona. As nossas azeitoninhas que vão aqui. Ó, tá quase pronto. Eu não fiz o ovo que vocês me falaram, mas eu fiz a azeitoninha recheada, tá? Deixa eu ver como é que tá. Pronto. Vamos colocar aqui nesse potinho. Tá, e aqui a gente tem azeitoninha recheada. Será que tá gostosa? Nossa Senhora! Que coisa deliciosa! Hum! Que coisa do que a gente tem pra lá.